E olha, um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na Zona Norte da nossa cidade. Um incêndio foi numa cooperativa de reciclagem localizada na rua João Ruiz Filho, no Jardim Primavera, Zona Norte. Pelo menos dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram usados no combate às chamas. É o segundo incêndio registrado no local em menos de 15 dias. É a segunda vez que a nossa guarnição desloca lá para esse local. E ontem, por volta aí das 20 horas, não foi diferente, né? Deslocamos e pronto ali o caminhão do Corpo de Zona Norte para dar o primeiro apoio lá. E na chegada deles lá já pediram apoio aqui do quartel central. Já visto ali o incêndio se encontrava de médias para grandes proporções ali, colocando em risco alguns barracos ali naquela localidade. O coração todo teve muito trabalho para combater as chamas lá, né? Correto, né? Foi bastante trabalho. O pessoal do Zona Norte, assim que chegou lá, já iniciou os combates e acionou o quartel central aqui. Fomos também de apoio lá, foi uma carreta também para dar apoio e foi utilizado em torno de 11 mil litros de água ali para amenizar a situação ali e dar mais suporte ali para evitar que o fogo se alastrasse ali pelos entulhos que se encontram naquele local ali, daqueles recicláveis. E também evitar que chegasse ali as residências naquela localidade. Segundo os moradores do local, o incêndio pode ter sido criminoso. O sargento do Corpo de Bombeiros falou ainda da irresponsabilidade de quem comete tal ar. A probabilidade de iniciar-se um incêndio ali espontaneamente é quase zero, né? Na verdade, alguém pode ter colocado fogo sim naquele local ali. Da outra vez que a gente foi, os pessoas que cuidam daquele local ali, daquela reciclagem, informou para a gente que foi alguém que colocou fogo. Já visto eles monitoram todo momento aquele local ali e saíram de perto por alguns minutos ali, algumas horas, aí iniciou-se o fogo. Então, eles suspeitam realmente ali que o incêndio tenha sido criminoso e quem está fazendo isso aí é uma pessoa de pouca ou quase nenhuma responsabilidade haja visto que tem algumas moradias, tem alguns barracos ali, né? E na noite, realmente, as pessoas estão dentro das suas casas. Quando vai ver ali, o incêndio já está de grande proporção. Então, é a grande probabilidade realmente que tenha sido ali um incêndio criminoso. É muita irresponsabilidade, cara. É demais, cara. O sargento falou muito bem. O cara não tem responsabilidade nenhuma de colocar fogo num local desse. Segunda vez consecutiva, praticamente. Você já pensou se uma hora, dez, o fogo se alastra, atinge uma casa, machuca ou mata alguém? Você vai abraçar uma jaque porré da tua vida, cara, incêndio criminoso, você mata uma pessoa. Ah, mas eu não gosto lá porque tem lixo, junta animal, junta rato, não sei o que. Ah, cara, daí é uma outra história. Daí vocês têm que procurar de uma outra forma, não colocando fogo dessa forma.